Quem acha vive se perdendo Por isso agora vou me defendendo Da dor tão cruel, de uma saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade Noel pra mim, eu achava que era um cara muito bacana Era um pouco grilado, cheio de transas e tal Mas ele gostava de tomar umas birita, umas e outras Mas o Noel pra mim foi muito bom Porque realmente quando eu comecei Ninguém fazia fé em mim Com harmonia Essa triste melodia Que é meu samba Em feitio de oração É um privilégio Ninguém aprende samba Num colégio Sambar É chorar De alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Tivemos muito próximos Um show que o Faro dirigiu Aqui no Teatro Brigadeiro Teatro Cassilda Becker Mas era na Brigadeira o Luiz Antônio Na Brigadeira o Luiz Antônio Era Aracia, o Toquinho, Jorge Bem O Tri Mocotó E eu E o Luiz Mello Também Tri, também tava E foi muito divertido pra gente Você gostaria de fazer novamente o show que nós fizemos há sete ou oito anos atrás em São Paulo A produção de Fernando Faro Ó Jorge Bem, gostei tanto de te ver Que saudade que eu tenho daquele show Você viu um show com tanta gente de nome E a gente não ganhou nada Eu tive que dar bronca no Fernando Faro Porque não saía grana